1 a 0, vamos ver como eles vão reagir depois de ter marcado o gol, mas se é fácil ser comentarista, vamos ver lá dentro como é que eles fazem Opa, foi uma falta claríssima, cartão amarelo Desta posição é para bater direto no gol, boa chance para aumentar o placar Messi, gol, explode a torcida, uma finalização espetacular, incrível Corteiro aberto, está saindo um gol atrás do outro Gol, um lindo gol, grande jogada Acho que nem com a mão ele ia colocar tão bem essa bola, que golaço